Música Ó, vaze, você tem que entrar primeiro, só fez a pegada e entra na frente Música Vem cá Ó, essa entrada foi boa, mesma pegada, a pegada tá boa agora Vem cá E... de novo Música Ó, a pegada tá boa, não podem perder a manga, traz a manga pra você Música Veja o pegada Música Ó, você na frente Música Vem cá Vem cá, vem cá Boa Música Ó, você na frente dele, meu doutor Música Música Obrigado.